Eu sou profissional de RH, eu passei por várias empresas, empresas grandes. Por mais que todo dia eu estou mandando um currículo, todo dia eu tento alguma coisa, não tenho alternativa, porque não foi acabando, eu falei, bom, então eu não vou pra rua, eu não gasto nada, é um risco, é uma coisa muito terrível. Escolher um lugar onde puder ser um pouco seguro, que é o caso que eu compro. Até hoje ninguém do autor vem pra mim, é só você, ou você, isso aqui, ou vem me incomodar. Isso incomoda até outras pessoas, a mim não. Trato eu como mestre, chefe, doutor, porque a educação não estivesse vendo exatamente o executivo. Meu medo era ser mal visto por isso, mas pelo que eu estou vendo as pessoas estão de gratidão comigo, quero estabelecer, quero voltar ao mercado, quero estar sendo aquilo que eu sempre fui melhor. E aí